Nesta aula a gente vai falar da equação de Schrodinger e a teoria que se tornou o que a lei da verdade mais do que dois camaradas, mas os dois principais físicos que deram os fundamentos da mecânica quântica foram Werner Heisenberg em 1925 com a sua mecânica quântica matricial e Erwin Schrodinger em 1926 com a mecânica quântica ondulatória. Então os anos, começo dos anos 1900, entre 1900 e 1925, nós vimos o surgimento e a morte do que a gente conhece como mecânica quântica antiga. O surgimento se dá com Max Planck em 1900, a proposta do quântum de energia. Depois Einstein com o quanto de luz em 1905, o átomo de hidrogênio de Bohr em 1913, a mecânica quântica estatística na verdade, por Bones em 1924, o trabalho de Heisenberg em 1925, a mecânica quântica matricial e, finalmente, Schrodinger em 1926 com a mecânica quântica ondulatória. Então, veja, são um espaço entre 1900 e 1926 em que você vê o surgimento de um novo paradigma na física, que tem a ver com o mundo microscópico, que são os fenômenos quânticos, e a sua morte com o surgimento da mecânica quântica, ou seja, a descrição da dinâmica que está por trás dos fenômenos microscópicos, fenômenos atômicos naquele momento. Eu não vou me ater aqui nessa aula, nem nas próximas, ao trabalho de Heisenberg, não aquele referente à mecânica quântica matricial. Talvez eu comente um pouco mais tarde e, se houver tempo, discutam um problema relacionado ao mecanismo que se utiliza na chamada mecânica quântica matricial. É um formalismo diferente daquele introduzido por Erwin Schrodinger em 1926 na mecânica quântica ondulatória, que é o que a gente vai descrever a partir de hoje. No entanto, é um pouco mais rebuscado. Para aquele momento, inclusive, era uma matemática completamente desconhecida dos físicos. E que, finalmente, Schrodinger acaba mostrando que, na verdade, essas duas mecânicas quânticas, essas duas teorias, eram a mesma, equivalentes. Vocês devem, talvez nem todos, mas aqueles que tiveram a oportunidade de ver os vídeos que eu postei na página do curso, vocês se depararam com um pouco dessa história de Heisenberg e Schrodinger, principalmente a rivalidade entre eles, porque cada um deles batia o pé dizendo que sua teoria estava correta, quando, no final das contas, acaba se mostrando que ambas eram equivalentes. Bem, são vários nomes envolvidos aí. Os mais importantes, eu acabei de mencionar para vocês, são esses seis nomes, parte de Planck até Schrodinger. E o que eu vou tratar aqui é da parte técnica, então, já que você já tem bastante história, material histórico interessante, importante, e que dá um certo sabor para entender como é que essas coisas se desenvolveram ao longo dos primeiros anos da década de 20, do século passado. A proposta de Schrodinger, então, era achar uma equação que fosse obedecida pela função de onda da matéria. Nesse sentido, qualquer partícula microscópica submetida a um potencial genérico, nesse caso não relativístico, estaria associada a uma função de onda que obedeceria essa equação fundamental dessa nova mecânica que surgia, a mecânica quântica. Essa teoria proposta por Schrodinger é posterior à de Heisenberg. Ela acontece no ano de 1926, a de Heisenberg em 1925. E ela é completamente distinta da antiga mecânica quântica, contida nas propostas de De Broglie, Bohr e Sommerfeld. E é menos abstrata que a teoria de Heisenberg, por isso que a gente vai tratá-la primeiramente, e possivelmente unicamente. Bom, partindo de De Broglie, vocês lembram, ele postula que o movimento de uma partícula microscópica é governado pela propagação de uma onda. Toda a matéria, não só a radiação, deveria ter associado a ela uma onda. Ele só não diz como é que essa onda se propaga, porque nem ele, nem ninguém, naquele momento, tinha conhecimento, fazia ideia de qual seria a equação que estaria por trás da função de onda gerada na mecânica quântica. O átomo de hidrogênio de Bohr, com suas órbitas circulares, implica que a velocidade dos elétrons nessas órbitas é constante. Portanto, o momento é constante. E isso, na formulação de De Broglie, significa que o λ, comprimento de onda, também é uma constante. O problema é que isso, mesmo para um potencial central, que é o caso da interação eletromagnética, não é verdade sempre. É só verdade na órbita específica, particular, que é a órbita circular, ou seja, excentricidade zero das elipses. Nos casos mais gerais, excentricidade diferente de zero, como na proposta de Sommerfeld, isso já não é verdade. Então, a gente quer descrever essas ondas associadas a esses elétrons, não somente para esse caso específico de órbitas circulares, mas para qualquer órbita. E também, não só para o caso de forças elétricas, mas para qualquer tipo de potencial ao qual esteja sujeita uma partícula, ou seja, um potencial genérico. A gente vai limitar o estudo da equação de Schrodinger a uma única dimensão. Portanto, o potencial depende apenas da coordenada espacial x. Pode depender do tempo também, mas nós vamos estudar as características principais da equação de Schrodinger e sua solução, a função de onda, para casos simples associados a uma única dimensão espacial. Bem, acontece que para um potencial genérico, as ondas não vão ser simplesmente uma função senoidal, dado que cada potencial deve gerar uma função diferente, uma função de onda diferente. Mas no caso senoidal, que vocês conhecem bem, problemas de ondas em cordas, ondas sonoras, inclusive eletromagnetismo, a forma geral dessas ondas é 2π, coordenada espacial sobre o comprimento de onda, menos a frequência vezes o tempo. λ é uma constante, nesse caso, em Ni associada com λ através dessa relação velocidade sobre λ. Esse tipo de função senoidal é facilmente obtido através das equações de onda usuais que você já conhece, do eletromagnetismo e ondas em cordas e sonoras. No nosso caso, a gente não tem uma equação ainda que permita descobrir qual é a forma da função de onda para um elétron, por exemplo. Quem vai fazer isso? Esse papel é um novo tipo de equação de onda, que é chamada equação de onda de Schering. Essa é uma equação diferencial, parcial no sentido que envolve derivadas espaciais e temporais, mesmo em uma dimensão. É linear, ou seja, a solução, se eu tiver uma solução para a sua equação de onda, se eu tiver uma segunda solução, eu posso fazer combinações lineares dessas duas soluções e obter uma solução genérica. Isso é uma propriedade das equações lineares. Nessa situação, as derivadas que aparecem nessa equação são derivadas parciais. Quem não se lembra de derivadas parciais lá, que é cálculo 2, a gente vai usar aqui de maneira bastante simples e vai ficar claro independente de vocês lembrarem como é que isso foi feito lá no curso de cálculo de vocês. Um exemplo bem simples que vai ser útil, caso mais genérico, é essa função de onda, Sidxt, que é a função que está acima, e eu substituir lá a frequência por v sobre lâmina. Aí eu posso colocar em evidência um sobre lâmina, 2π sobre lâmina é o k, k vezes v é o ômega. Lembrando que o ômega é a frequência angular que está associada com a frequência do movimento. E essa solução serve para a gente rapidamente lembrar e usar as derivadas parciais. Então vamos fazer aqui essas derivações parciais, lembrando que o d usual diferencial da função é trocado agora por esse símbolo que a gente chama de del, porque toda vez que a gente vira esse del, a gente sabe que a gente está lidando não só com uma variável a ser derivada, mas outras, pelo menos uma segunda, nesse caso é o tempo. Então a derivada parcial dessa função com relação ao tempo, ela é tomada da seguinte maneira. É a derivada ordinária da função com relação a uma das coordenadas, mantendo a outra fixa. É tão simples quanto isso. Então se eu quiser fazer a derivada parcial da função seno, que é a função de x e t, eu derivo com relação a x e trato como se o tempo fosse uma constante, algo fixo. E portanto a derivada vai ser a derivada do seno é cosseno e a derivada do argumento interno, se todo o resto é constante, só o x é variável, então fica a derivada de kx, que é simplesmente k. o k cosseno de kx menos ômega t. Ok? Se eu quiser tomar uma segunda derivada com relação à coordenada espacial, faço a mesma coisa, só que agora atuando na primeira derivada. A primeira derivada é k cosseno, deriva agora novamente com relação a x, a derivada do cosseno é menos o seno, e a derivada interna, a derivada do argumento, de novo, produz o fator k, portanto k². Então, menos k², seno de kx menos ômega t. Tão simples quanto isso. Faço agora a derivada com relação ao tempo. Novamente, a derivada do seno é cosseno. o menos aqui aparece porque o argumento agora com relação a t, que é quem a gente vai derivar, é menos ômega t. Então, a derivada desse argumento produz um fator menos ômega. Isso aqui é tratado como uma constante, está fixo, quando eu estou lidando com a derivada com relação ao tempo. Derivada parcial. Então, a derivada do seno é o cosseno, e a derivada do argumento é menos ômega. Menos ômega, é o cosseno de kx menos ômega. Novamente, a derivada segunda, certo? Tomo o argumento agora como sendo a derivada primeira, derivo com relação ao tempo. Essa é a derivada primeira. A derivada do cosseno é menos seno, certo? Então, produz um sinal menos aqui que vira mais. Vai ficar mais ômega seno. E a derivada do argumento produz novamente um fator menos ômega. Portanto, o menos aparece novamente, fica menos ômega ao quadrado seno de kx menos ômega. Então, isso é só para relembrar. Eu acho que a maioria de vocês já sabe, está acostumado, mas não custa ter que fazer uma vez aqui. Aqueles de vocês que tiveram a oportunidade de ver os vídeos que eu coloquei na página do curso ou o artigo que está lá, embora seja um artigo bastante pesado, vão perceber que obter a equação de Schrodinger derivando essa equação, quer dizer, deduzindo, não é o que se faz. Primeiro, porque você não tem de onde partir. Você precisa dos primeiros princípios para isso. O próprio Schrodinger, o que ele fez foi, ele impõe alguns operadores, é quase coisa esotérica, e a partir desses operadores, ele argumenta e chega na sua equação. A gente vai fazer um pouco diferente, porque essa maneira de Schrodinger geralmente é o que se apresenta nos cursos de mecânica quântica, talvez vocês vejam no curso de mecânica quântica de vocês. Aqui a gente vai fazer algo mais argumentativo, que eu acho mais plausível e interessante fisicamente. que é o método que é utilizado no Hesnick, iceberg Hesnick. Então, a situação é a seguinte. Na mecânica newtoniana, você parte da segunda lei de Newton, força igual a variação do momento com relação ao tempo, ou, em outras palavras, massa vezes aceleração, um caso específico disso daqui, quando a massa não depende do tempo, e você pode escrever, então, essa função quando a massa não depende do tempo, como massa vezes a aceleração, que é a derivada segunda da coordenada espacial com relação ao tempo. Aqui tudo em uma dimensão, só para simplificar. Essa é a famosa segunda lei de Newton, é um princípio, é uma lei, e a partir daí você obtém todas as equações de movimento que estão associadas ao movimento na física newtoniana. Você tem uma equação que permite achar a posição da partícula, por exemplo, qualquer instante de tempo dado que você tenha alguma condição inicial, porque toda equação diferencial exige algumas condições iniciais. Nesse caso, equação diferencial com relação ao tempo, porque eu preciso só de condições iniciais. Como é uma derivada segunda, eu preciso de duas dessas condições, por exemplo, a posição inicial e a velocidade inicial, ou então a posição e velocidade em algum instante de tempo específico. No caso do eletromagnetismo, também clássico, você tem as equações de Maxwell. Por exemplo, aqui uma delas, divergente de E, igual a densidade de carga dividido por y₀. Esse símbolo aqui é o nabla. O nabla é nada mais do que um operador del-del-x na direção i, del-del-y na direção j, del-del-z na direção k, tudo somado. E aqui é um produto escalar com o campo elétrico. Então, é um operador que atua no campo elétrico, como o campo elétrico é ex na direção i, ey na direção j, e ez na direção k, esse produto escalar vai pegar a componente x desse operador com a componente x desse campo daqui, somar com a componente y daqui, e a componente z. É isso que quer dizer essa operação divergente de E. E a equação que vai sair daí, quer dizer, não só dessa, mas as outras equações de Maxwell, é a equação da onda no vácuo, da onda eletromagnética. Essa equação da onda pode ser resolvida para achar como é que se comportam esses campos elétricos e magnéticos, que são as ondas transversais que vocês conhecem do eletromagnetismo. Por exemplo, no caso da mecânica newtoniana, você pode obter a equação da onda da córta, que vai ser derivada a partir dessa segunda lei de Newton. E no caso do eletromagnetismo, a partir das equações de Maxwell, você obtém as ondas eletromagnéticas. para a mecânica quântica não há nenhuma equação desse tipo, ou pelo menos não havia até 1926, quando Schrodinger entra na história. Então, é isso que nós vamos fazer, é obter essa equação e dar alguns exemplos, mostrar que ela é bastante plausível, ela serve para descrever os fenômenos quânticos, pelo menos aqueles não relativísticos, e vai ser uma ferramenta poderosa, até hoje utilizada, importante para vários fenômenos no mundo microscópico. Vou fazer apenas uma pequena observação nesse ponto, acho que muitos livros não comentam isso, mas que é bastante interessante. O ano é 1926, a teoria de Einstein da relatividade especial já tem uma idade de 21 anos, então, o Schrodinger, conhecia bem essa teoria. Bem, o que ele faz, na verdade, é tentar uma equação de onda baseada na relatividade especial. Em que sentido? A equação de energia que ele utilizou foi uma equação relativística. Acontece que a equação que ele chega e as soluções, ele encontra um problema com energias negativas e ele mais mais ou menos não sabe como lidar com isso. O que ele faz é, ele simplesmente descarta essa possibilidade e tenta uma abordagem não relativística. Então, quer dizer, na verdade, ele teria sido o primeiro a obter uma equação da mecânica quântica relativística. Depois, quem fez isso foi Klein e Gordon, hoje a equação leva o nome desses dois camaradas e Dirac, uma equação para o elétron. Mas isso daí fica para cursos mais avançados. O que é bom é só lembrar que Schrodinger não era simplesmente um moleque brincando com física. Ele sabia muito bem o que ele estava fazendo e o que ele deveria fazer. ele só resolveu publicar a parte não relativística porque foi a que ele considerou que valia a pena e que estava correta. Então, vamos à argumentação que leva à equação de Schrodinger. A gente espera que os postulados de De Brogge e Einstein que estão associados com essas equações De Brogge e Einstein, equação da energia e radiação e que deve valer não só para a radiação mas para as partículas devem nos auxiliar nos indicar o caminho para construir essa equação. Então, o primeiro requerimento é que a equação de onda seja consistente com esses postulados. Tem um comprimento de onda que está associado a um momento e uma frequência que está associada à energia. O segundo requerimento é que ela seja consistente com a equação para a energia que é não relativística ou seja, a equação clássica para a energia que é energia cinética mas energia potencial. O V aqui na verdade é um V que depende de X pode depender do tempo também mas a gente não vai abordar isso aqui. A questão da dependência do tempo e do potencial vocês devem ver em mecânica quântica 2 quem for cursar esse curso mais avançado vocês verão que essa dependência no tempo pode ser introduzida de várias maneiras uma delas bem interessante por exemplo você tem lá um átomo e você decide ligar um campo elétrico magnético por um intervalo de tempo depois desligar e ver qual o efeito disso no seu sistema isso vai levar fenômenos interessantes a gente não vai discutir aqui mas que são importantes para várias outras aplicações mecânica quântica eu na verdade sugiro que todos os estudantes inclusive os de licenciatura deviam fazer os cursos de mecânica quântica e mecânica estatística eles são fundamentais para vocês terem uma visão mais completa de toda a física antes de saírem da graduação essa é a minha opinião se vocês querem ter uma formação de físico é importante ver esses cursos porque aqui é uma abordagem ainda bastante introdutória e simplista os cursos de mecânica quântica vocês devem aprofundar vários dos conhecimentos e técnicas que são necessários para se trabalhar em física mas também as ideias vamos lá então dois dos requerimentos estão aqui o terceiro requerimento importante é que essa equação seja linear na função de onda ou seja em psi por que isso? como eu já disse eu tenho duas soluções para a minha equação de onda então eu posso fazer uma combinação linear dessas duas soluções com c1 e c2 coeficientes que vão depender do caso estudado e ela também é a solução essa é uma propriedade das equações lineares e isso é importante por que? porque a gente já sabe que as partículas o elétron em particular ele tem um comportamento ondulatório ele sofre interferência lembrem do experimento de Davidson Gehrman então é necessário que você tenha essa linearidade na equação linearidade em psi significando que você não vai ter nenhuma potência diferente de psi elevado a 1 o quarto e último requerimento é que a energia potencial v seja geralmente uma função de x e possivelmente como eu já comentei uma função do tempo também é um caso particular em que v de x não depende nem de x nem de t ou seja um v zero constante como o potencial é constante a força é menos a derivada do potencial portanto a força é nula se a força é nula então velocidade constante e a gente sabe nesse caso que o comprimento de onda é constante porque o momento linear também é constante então nesse último caso a gente pode supor uma solução que é uma solução de onda sinusoidal senos ou cossenos com lâmida constante portanto ni constante vamos usar então os requerimentos 1 e 2 ou seja os postulados de Broglie e Einstein e a equação da energia da mecânica não relativística a gente substitui o p quadrado por h quadrado sobre lâmida quadrada e a energia por h ni fazendo isso na equação ou seja p quadrado sobre 2m eu tenho p quadrado sobre 2m mais o potencial é igual a energia só que a energia é h vezes ni por conveniência a gente vai usar em vez de 2π sobre lâmida e 2π ni a gente vai usar k e ω então substituindo nessa expressão o 1 sobre lâmida ao quadrado vai me dar o que? só inverter aqui lâmida para cá ou melhor passo 2π para cá você tem o 1 sobre lâmida leva ao quadrado põe no denominador então você vai ter o h cortado ao quadrado sobre k ao quadrado lembrando que h cortado é h sobre 2π constante de Planck sobre 2π então esse é o primeiro termo o segundo continua a mesma coisa só o potencial que a gente não sabe qual é a forma é genérico e finalmente h ni certo? eu posso escrever com h cortado ω substituindo o ni por ω sobre 2π tá? então essa é a equação da energia utilizando os postulados de De Brogge e Einstein e esse é um dos vínculos que devem ser respeitados pela equação de onda esse vínculo terceiro requerimento da linearidade para ser respeitado necessita que você não tenha coisas do tipo constantes adicionadas na equação ou a função de onda elevada a uma potência qualquer que não seja n igual a 1 ou seja para qualquer n maior ou igual a 2 nós devemos descartar termos desse tipo na equação certo? porque isso quebraria a linearidade então a gente só pode ter em todos os termos da equação a função de onda vezes qualquer constante para a nossa derivação no item 4 a gente vai usar então uma solução da partícula livre ou seja o potencial é constante a segunda derivada em x então deve produzir um fator menos k² uma vez que a solução é do tipo senoidal e a primeira derivada em t é um fator menos ohmega são dois pontos que a gente vai precisar e se a gente observar que a equação 10 quem é a equação 10? só para lembrar equação 10 h cortado ao quadrado k² sobre 2n mais v de x igual h cortado ômega certo? então olhando para essa equação a gente tem um fator k² e um fator ômega ou seja k² está associado com uma segunda derivada em x o fator ômega está associado com uma primeira derivada em t então a gente conclui com isso que essa consistência com a equação 10 implica que a equação de onda deve ter duas derivadas em x e uma derivada em poró na verdade duas derivadas no sentido de uma derivada segunda e uma em t no sentido de uma derivada primeira bem além dessas derivadas a equação 10 tem um termo que é o potencial somando então para a gente assegurar a linearidade dessa equação a tentativa que a gente vai fazer é a seguinte algum fator alfa constante que não depende de x e t uma derivada segunda da função de onda potencial vezes a função de onda igual a um outro fator beta a ser determinado vezes a derivada primeira com relação ao tempo da função de onda veja que todos os termos envolvem apenas uma potência linear de psi como é exigido para a linearidade da equação e alfa e beta são os fatores que a gente precisa determinar para ter consistência dessa equação então para um v que é constante então a função de onda dado pela equação 2 e suas derivadas na que a gente já obteve que é uma função senoidal implica que essa equação de onda leva a derivada segunda em x do seno vai dar o próximo seno vezes o fator menos k² como já tinha o alfa multiplicando esse é o termo que aparece aqui é simplesmente o potencial vezes a função como o potencial só um vezes zero é uma constante a gente tem esse termo aqui e do lado direito da equação beta vezes a derivada primeira com relação ao tempo então cai um fator menos ômega para fora vezes o cosseno tá bom? bom essa equação só tem solução veja eu coloco em evidência aqui o seno aparece nos dois termos do lado esquerdo e do lado direito um cosseno então é um coeficiente vezes seno tem que ser igual ao coeficiente vezes cosseno não tem jeito exceto para algum valor particular de x e t um único valor de x e t da função seno ser igual a função cosseno portanto necessariamente esse fator multiplicando o seno tem que ser igual a esse fator multiplicando o cosseno e ambos zero só que para isso ser zero o que que acontece como a frequência não é zero beta tem que ser zero então isso aqui é zero e para isso ser zero eu simplesmente vou ter uma função que só depende da coordenada espacial e aí eu não resolvo nada tá certo? então essa solução não é uma boa solução uma outra possibilidade seria deixar o alfa depender de x t e o beta também só que isso vai ser muito complicado a gente não vai seguir esse caminho vamos fazer algo mais simples vamos supor o seguinte a minha função de onda em vez de ser apenas uma função seno ou cosseno vai ser uma combinação das duas ou seja um cosseno mais um gama vezes o seno é uma constante que vai ser determinada para determinar essa constante a gente pega a nossa função de onda e joga na equação então a gente tem que calcular uma derivada segunda em psi com relação a coordenada espacial x e uma derivada primeira de psi com relação ao tempo então a derivada primeira de psi sendo uma função cosseno mais gama seno vai me dar a derivada do cosseno é menos seno a derivada interna com relação a x cai um k então fica menos k seno de kx menos ômega t a parte do seno que é gama vezes seno vai ficar derivada do seno é cosseno e a derivada com relação a x de novo cai um k só tinha um gama multiplicando então fica k gama aqui deriva mais uma vez agora deriva esse termo aqui derivada do seno dá um cosseno derivada desse termo dá um k sinal menos continua menos k quadrado cosseno e aqui a mesma coisa só que a derivada do cosseno é menos seno então esse mais vai virar menos o k dado essa derivada vai ficar k quadrado a derivada de psi com relação ao tempo então com relação ao tempo vai cair um menos ômega certo a derivada do cosseno é menos seno então esse menos ômega com menos seno vai dar mais ômega aqui fora e a derivada do seno dá um cosseno só que a derivada de menos ômega da t dá um menos ômega aqui fora então fica menos ômega gama cosseno substitui na equação diferencial que é essa daqui alfa del 2 psi del x2 mais v vezes psi igual a beta del psi del t vamos substituir esses resultados nessa equação resultados tão acima é só substituir aqui cada um dos termos psi derivada segunda e derivada primeira com relação ao tempo quando você substitui você vai ter isso aqui do lado esquerdo isso aqui do lado direito uma algebra simples não tem muito como se preocupar mas se vocês fizerem isso vocês podem agora agrupar as partes que envolvem cosseno e seno do lado esquerdo e do lado direito a parte que tem o cosseno tem essa daqui do lado esquerdo essa e eu posso trazer essa parte do lado direito pro lado esquerdo e também agrupar com esses dois termos o que eu vou ter é esse coeficiente vezes cosseno do lado esquerdo se eu passar esse também pro lado esquerdo que vai ficar do lado direito é zero e do lado esquerdo eu vou ter esse termo esse termo e esse combinados que vão dar esse fator multiplicativo vezes seno isso tem que ser igual a zero a mesma coisa isso tem que valer pra qualquer x e t então não tem jeito de cosseno e seno serem a mesma coisa exceto num único ponto ainda mais com esses fatores na frente então pra que isso valha pra qualquer ponto esses dois coeficientes tem que ser nulos porque o lado direito é nulo então fazendo esse termo igual a zero e esse termo igual a zero nós temos essas duas equações temos alfa k quadrado mais v zero igual a menos beta ômega gama a primeira está aqui a segunda de novo menos alfa k quadrado mais v zero o gama é um fator comum eu coloco em evidência então fica isso daqui é igual beta ômega sobre gama tudo bem já que isso aqui tem que ser zero eu divido tudo por gama eu tenho essa equação certo eu posso subtrair essa dessa e eu vou ter o seguinte isso menos isso dá zero do lado esquerdo isso menos isso implica que isso é igual a zero porque o lado esquerdo é zero então reunindo tudo numa única equação beta ômega que é o fator comum vezes gama mais 1 sobre gama igual a zero bom o sinal mais aqui é porque eu subtraí uma da outra então eles vão ter o mesmo sinal como é igual a zero tanto faz ser menos 1 aqui ou mais 1 está na mesma vou usar o mais porque é conveniente ora isso implica que se isso é igual a zero eu não quero nem beta nem ômega igual a zero de outra forma eu não tenho solução nenhuma interessante então isso que está dentro dos parênteses tem que ser igual a zero em outras palavras multiplica tudo por gama vai ficar gama ao quadrado mais 1 igual a zero gama ao quadrado mais 1 igual a zero é igual gama ao quadrado igual a menos 1 ou seja o gama é a raiz mais ou menos a raiz de menos 1 raiz de menos 1 acho que todos se lembram aqui é o que a gente chama de número imaginário puro é o i é a definição do i portanto o gama é mais ou menos i e aqui é a primeira vez que aparece então esse número imaginário na mecânica quântica das funções de onda essa é a primeira aparição desse fator imaginário e isso implica quando você olha a nossa solução que é cosseno mais gama vezes seno implica que a nossa função de onda é complexa e isso é uma implicação séria para a mecânica quântica a gente já vai discutir se a gente substituir esse resultado ou seja que o gama é mais ou menos i na equação uma das duas equações que a gente chegou agora há pouco equações algébricas para alfa e beta vou pegar a primeira delas que é essa daqui equação número 15 da primeira equação substituindo aqui o gama eu vou obter o seguinte lembrando gama é mais ou menos i então a equação que fica é menos mais i beta ômega se eu comparar por outro lado com a equação da energia energia não relativística aqui você tem p² sobre 2m mais o potencial igual a energia e deixa eu ter essa equação 10 lá atrás e no nosso caso isso aqui é v0 então você conclui automaticamente que olhando para essa equação aqui yes quem é o alfa o alfa tem que ser menos h cortado ao quadrado sobre 2m e claro v para a gente é o v0 e o beta o beta tem que ser mais ou menos i vezes h cortado por que é mais i vezes menos i dá mais 1 e menos i vezes mais i dá mais 1 fica mais 1 vezes h cortado ômega que é esse resultado do lado direito esse sinal na verdade mais ou menos vai ser irrelevante fisicamente então a gente faz a escolha padrão que é pegar o sinal mais para essa equação o que resulta disso olha que fantástico substituindo alfa, beta e gama na nossa equação diferencial aqui você tem o alfa aqui você tem o beta mais i h cortado o gama na verdade é que levou a esse beta o gama ele só aparece no psi lembra psi é igual a cosseno mais gama seno dos argumentos x e t enfim a gente chegou a uma forma para a equação diferencial e é consistente com as quatro exigências a gente apresentou lá atrás os quatro vínculos as restrições e também é consistente com o potencial v constante aqui eu coloquei ele genérico em função de x e t mas a gente espera que essa equação valha também para outros potenciais que não apenas o potencial constante o potencial constante foi para ter para chegar numa equação a gente espera que quando o potencial não for constante a equação vai ser a mesma com a única diferença que é a interação agora determinada com o potencial qualquer genérico v de x t claro que isso não constitui uma demonstração serviu apenas para ter ideia de quem é a equação que essa função de onda deve obedecer e então isso se torna um postulado quer dizer o postulado é o seguinte a gente obteve uma equação que vale para um v constante então vamos postular que para um v genérico a equação é a mesma e essa equação é a equação obtida por Schrodinger de uma maneira que a gente já comentou um pouco mais esotérica do que está aqui aqui pelo menos nós usamos argumentos que fazem você crer que essa equação faz sentido não obtivemos de primeiros princípios o Schrodinger faz isso postulando operadores para a energia e para o momento que é o que geralmente se faz nos cursos mas eu vou deixar para comentar isso depois e vocês devem ver isso no curso de mecânica quântica aqueles que forem fazer o curso então finalmente está aí a equação de Schrodinger a famosa equação de Schrodinger que deve valer para qualquer partícula que viva nesse mundo microscópico da mecânica quântica submetida a qualquer potencial genérico V de Xt então uma vez que eu conheço o potencial classicamente eu conheço a interação eu uso a equação de Schrodinger que é um postular e obtenho quem é a função de onda bom e o que fazer com essa função de onda para que ela serve uma onda no sentido que a gente conhece ou é algo diferente isso a gente vai discutir daqui a pouco mas antes vamos olhar algumas pequenas observações fazer um exemplo a primeira observação eu já comentei antes com vocês é o fato de que essa equação não vale para partículas relativísticas embora o Schrodinger tenha feito isso antes ainda de obter a sua equação não relativística mas não publicou quem faz isso é o Dirac ele usa a expressão para energia como vocês conhecem a energia de uma partícula livre é essa daqui e ele soma é claro o potencial se eu tiver essa partícula interagindo com algo mais alguma força externa mas isso a gente não resolve isso aí fica para um curso de mecânica quântica relativística certamente vocês só vão ver isso na pós-graduação ou alguns estudantes vêm antes em cursos avançados enquanto estão fazendo PIBIC mas a equação de Schrodinger não relativística ela é importantíssima e é usada em vários fenômenos em física inclusive hoje física atual física contemporânea principalmente matéria condensada o que você não precisa nem resvalar na equação de Dirac ou seja uma equação que serve para quando você tem partículas relativísticas então ela tem uma aplicação variada e atual por isso que é importante aprender utilizá-la e utilizá-la bem primeira coisa lá daqui como exemplo é verificar que a equação de Schrodinger é de fato linear então suponha que eu tenho uma solução Ψ1 e uma segunda solução Ψ2 então eu posso combinar essas duas soluções com dois coeficientes C1 e C2 constantes e eu devo verificar que essa equação que é a equação de Schrodinger tem como solução também essa combinação linear então eu jogo Ψ aqui dentro substituo aqui o Ψ faço as derivadas observe o seguinte a derivada de uma soma é a soma das derivadas então eu vou ter a derivada desse mais a derivada desse é V vezes esse mais V vezes esse e a derivada desse então eu vou ter de fato uma equação de Schrodinger para cada uma das componentes se eu agrupar tudo dentro desses colchetes veja a derivada segunda com a nossa coordenada Ψ1 V vezes Ψ1 menos IH cortado é o Ψ ΔT eu passei esse termo aqui para a esquerda vezes o coeficiente C1 todos os Ψ aqui Ψ1 multiplicado por C1 e Ψ2 multiplicado por C2 mais a mesma coisa C2 equação de Schrodinger para C2 bom mas da forma que está escrito isso daqui isso aqui é zero já que Ψ1 é uma solução então isso daqui é igual a zero certo? ou seja passo isso para a esquerda substituo Ψ1 então essa é a equação para o Ψ1 a mesma coisa para o Ψ2 que também obedece a equação de Schrodinger portanto também é a solução e portanto isso daqui também é zero C1 vezes zero mais C2 vezes zero é igual a zero portanto o Ψ também é a solução uma vez que é substituído na equação de Schrodinger levando isso para o lado esquerdo a equação te dá zero agora fica como um exercício para vocês mostrar o seguinte se você substituir o termo que tem o potencial que é isso daqui na equação de Schrodinger e colocar o Ψ como um Ψ elevado a zero ou seja um fator 1 aqui substituir esse termo simplesmente por V de XT verifique que a linearidade da equação é perdida ou seja faça a mesma brincadeira escreva Ψ como C1 Ψ1 C2 Ψ2 supondo Ψ1 e Ψ2 soluções e observe que Ψ não é solução é isso que eu peço para vocês fazerem é uma álgebra simples todos são capazes de fazer verifiquem vamos então discutir como interpretar essa função de onda Ψ de XT que é a solução da equação de Schrodinger a gente já viu que essa não é uma função real diferente dos casos que vocês conhecem da física clássica cordas ondas sonoras eletromagnetistas lá todas as funções de onda são funções reais você pode até trabalhar com números complexos para obter soluções das equações diferenciais mas no final das contas as soluções são sempre reais a física não pode envolver algo que seja mensurável que não seja real não existe isso então aí a gente chega no impasse que a função de onda no caso da mecânica quântica não tem o mesmo caráter das funções de onda vocês obtiveram na física clássica a função de onda na mecânica quântica é necessariamente complexa e isso tem a ver com a equação de onda que ela obedece na derivada temporal da função de onda ela envolve um fator que é um fator puramente imaginário o i e isso implica que as soluções necessariamente vão ser complexas a gente viu isso num caso específico para a partícula livre mas é uma propriedade que se mantém porque tem a ver com a equação de onda que ela obedece portanto o psi não é uma função diretamente mensurável então a gente precisa reinterpretar quem é essa função de onda e isso é que é uma das coisas que embora o Schrodinger tenha obtido essa equação de onda ele ficou extremamente desconfortável com a interpretação que veio a seguir ele queria que essa função de onda ela trouxesse novamente o caráter clássico da física que você estava tão acostumado em descrever a partícula a partir de uma onda real Schrodinger assim como o Planck o Einstein eles pertencem ainda a velha guarda o Bob Schrodinger tivesse apenas trinta e tantos anos se fosse tão velho mas não queria abandonar o que ele considerava sagrado na física clássica e ele chega até a se arrepender ele escreve não lembro pra quem que era se era pro Bob o fato de que as interpretações que vieram a seguir tiraram da física caráter puramente determinístico que é isso que vai acontecer agora e eu vou explicar pra vocês bom o que acontece é que em 1926 Max Born ele propõe uma interpretação pra essa função de onda no artigo dele inclusive ele dá a interpretação pra função de onda como sendo associada a densidade de probabilidade de encontrar a partícula em uma determinada região do espaço um ponto x em um determinado instante de tempo t e depois ele corrige numa nota de rodapé eu já tinha mandado o artigo pra publicação e ele faz uma correção bom na verdade quem está associado a essa probabilidade não é o psi mas o módulo de psi ao quadrado vezes dx esse módulo de psi ao quadrado dx é o que te dá a probabilidade de encontrar a partícula entre a posição x e um x mais dx isso aqui é uma densidade de probabilidade por unidade de comprimento se você estiver falando apenas em uma dimensão em mais dimensões a generalização disso envolve um elemento de volume então é numa roda numa nota de rodapé que surge a interpretação probabilística que ficou pra mecânica quântica e que depois foi se estabeleceu como a chamada interpretação de Copenhagen inclusive com o respaldo de Niels Bohr e o Max Bohr num primeiro momento ficou até chateado porque os físicos que trabalhavam com a mecânica quântica continuavam publicando o assunto não mencionavam esse fato da densidade de probabilidade de ser devido ao artigo dele pra alguns parecia que era óbvio que essa deveria ser a interpretação por Bohr por exemplo mas o fato é que ele foi o primeiro a publicar sobre essa interpretação do modo de si quadrados e a densidade de probabilidade de encontrar partícula numa determinada região do espaço e no tempo mas a verdade é que em 1954 ele acaba ganhando o prêmio Nobel justamente pelas suas contribuições na interpretação da mecânica quântica e é uma interpretação que parece que ele se inspirou no Einstein lembra que a gente falou lá atrás que a densidade de fótons numa determinada região do espaço era dada pelo módulo ao quadrado da função de onda que descrevia os fótons no caso era o campo eletromagnético então ele meio que parece que pega emprestado essa essa interpretação uma vez que Einstein estava associando fótons com partículas e queria recuperar o caráter ondulatório imaginando que a partícula ela era guiada por essas ondas embora tem gente que talvez discorde embora o próprio Max Born afirme que foi essa a origem da sua ideia de interpretação probabilística da função de onda e o que acontece é o seguinte a função de onda em si ela tem um significado físico mas ela sozinha ela não é um ente físico que você possa mensurar mas o módulo ao quadrado dela sim porque o módulo ao quadrado é uma quantidade real para quem não lembra eu vou colocar aqui rapidamente mas eu acho que todo mundo deve saber isso eu vou colocar aqui no canto é o seguinte um número complexo z é igual a um x mais yi certo então se eu pegar o complexo conjugado que a gente chama de z estrela a parte real não muda mas a parte imaginária que é onde vai esse fator i é para menos a parte imaginária ou seja menos yi e se eu fizer o módulo ao quadrado z estrela vezes z pelas propriedades do i ou seja i vezes i é menos 1 e i vezes menos i é mais 1 você chega na seguinte relação isso é x² mais y² ou seja isso daqui é o módulo de z isso daqui é definido como módulo de z ao quadrado que é um número complexo então se a função de onda é uma quantidade complexa o módulo ao quadrado da função de onda é uma quantidade puramente real ou seja só envolve x e y x e y aqui são reais então com essa interpretação a mecânica quântica começa a adquirir o caráter de a teoria para os fenômenos microscópicos que agora eu posso usar a interpretação de Bohr da seguinte maneira a probabilidade de encontrar a partícula em uma determinada posição em um determinado instante de tempo em uma região entre x e x mais dx é dada por isso essa é a densidade de probabilidade a densidade de probabilidade é o módulo de z² ou seja z estrela vezes z está certo? claro se eu quero a probabilidade de encontrar a partícula em uma região relativamente extensa do espaço que eu tenho que fazer integrar esse produto no intervalo desejado por exemplo entre x igual a 10 metros até x igual a 100 metros eu integro aqui nessa região e eu tenho a probabilidade de encontrar partícula nessa região e o significado físico mais importante está então no módulo ao quadrado da função de onda e não na função de onda em si ou seja perde-se completamente o sentido de perguntar o que é que está oscilando na onda de matéria porque não é a função de onda que tem esse caráter imediato que seja observável a partícula que é descrita por essa função de onda e sim o seu módulo ao quadrado também não faz sentido perguntar qual é o meio que esse movimento se dá dessa onda de matéria afinal que onda é essa a onda em si é um artifício matemático é o módulo ao quadrado da função de onda que faz sentido fisicamente novamente a função de onda ela tem um significado físico que está associado com o caráter ondulatório da matéria microscópica mas ela não tem uma interpretação física a não ser através do seu módulo ao quadrado o que faz inútil perguntar o que é que está oscilando nessa onda de matéria em qual meio ela está se propagando são perguntas que tem a ver com a física clássica então isso aqui é uma ruptura final e é nesse sentido que a gente diz que a mecânica quântica velha acaba aqui com o surgimento da equação Schrodinger porque você já tem uma visão melhor do que é essa onda e ela não tem nada a ver com as ondas clássicas que a gente conhece então primeiro é uma entidade complexa como é que você vai perguntar coisas que tem a ver com o mundo físico real a partir de uma quantidade que é complexa faz o mínimo sentido mas não se enganem a função de onda contém toda a informação necessária para descrever o movimento dessa partícula que está associada a essa função de onda e de maneira mais geral o sistema quântico de interesse seja qual for o problema enfrentado então em 1927 esse pessoal todo os grandes nomes da física naquele momento e ainda grandes nomes até hoje se reúnem em Solvay para basicamente falar sobre essa nova mecânica quântica e estabelecer então essa interpretação de Copenhagen dada a partir de Max Born e que estabelece todo um novo paradigma para a física moderna para a física quântica e deixa muita gente descontente inclusive o próprio Einstein que a partir daí começa a dizer ele diz aquela frase famosa que Deus não joga dados com o mundo nesse sentido ele não acreditava que o universo físico pudesse ser caráter puramente probabilístico uma vez que você tem que ser capaz de determinar o movimento reconhecer o resultado de qualquer fenômeno físico a partir do conhecimento prévio de que equação esse movimento obedece ou seja um movimento completamente determinístico dado a certas condições iniciais eu seria capaz de fazer predições sobre a evolução do meu sistema físico o que era inaceitável na visão de Einstein é que você tivesse uma equação para descrever um sistema quântico uma solução para essa equação mas que você fosse incapaz de determinar e dizer onde é que está essa partícula você nunca vai poder dizer isso você tem probabilidades de encontrar partícula em determinadas posições em determinados instantes de tempo mas você não tem mais certeza nenhuma sobre isso e junto com o princípio de incerteza depois de Heisenberg em 1927 aí fica coerente quer dizer o fato de que na mecânica quântica você não tem como saber qual é a posição de uma partícula e o seu momento com uma curácia infinita isso é impossível e aí entra aquela discussão mas o princípio de incerteza devia ter esse nome devia ser outro nome por exemplo princípio de indeterminação mas já ficou na história incerteza todo mundo fala princípio de incerteza o fato é que você não tem como determinar a posição de uma partícula junto com essa interpretação probabilística tudo isso vem conspirar contra os pilares da física clássica então determinismo ele serve funciona muito bem para a física clássica e aí entra o Bohr novamente com seu princípio de complementaridade existem limites em que você deve recuperar os fenômenos clássicos descritos pela física clássica mas o mundo da física quântica é um mundo completamente à parte muito dispar do que é o mundo da física clássica não existe como conciliar essas duas coisas a não ser através da complementaridade de Bohr e o Einstein então sai desgostoso dessa história Schrodinger também não gosta muito dessa ideia ele preferia que a sua onda tivesse um resultado mais próximo do que seria uma onda tradicional convencional mas a verdade é que a partir desse momento tudo muda e tudo que você conhece a física moderna em termos da mecânica quântica começa a florescer a partir dessa interpretação probabilística junto com a equação de Schrodinger e o princípio de complementaridade de Bohr muito bem para terminar essa aula vamos discutir só mais um aspecto aqui que é o seguinte bom se o módulo de psi ao quadrado vezes dx me dá a probabilidade de encontrar a partícula em um intervalo de posições entre x e x mais dx então se eu integrar essa densidade de probabilidade multiplicado por dx de menos infinito a mais infinito lembra a densidade de probabilidade é o módulo de psi ao quadrado quando eu multiplico por dx eu tenho a probabilidade numa faixa do espaço que aqui está limitada a uma dimensão mas isso é generalizado para as três dimensões inclusive para poder resolver o átomo de hidrogênio e verificar a compatibilidade e até suplantar o modelo de Bohr-Summerfeld bom mas se isso daqui me dá a probabilidade de se eu integrar no espaço inteiro a probabilidade é 100% ou seja se eu integrar tem que dar 1 isso implica numa condição de normalização para a função de onda dada a minha solução da equação de Schrodinger eu acho psi e esse psi tem que ser normalizado então tem duas coisas importantes aqui para que isso seja um número finito esse psi tem que ir a zero para quando x vai para mais ou menos infinito isso é uma condição e a outra é o próprio resultado da integral ela tem que ter esse quadrado a gente chama isso aqui do quadrado da função de onda tem que ser quadrado integrado tem que ser integral não pode dar um infinito senão eu não obedeço essa condição e a noção de probabilidade pode ir para o espaço para o lixo essa condição juntamente com as condições de contorno do problema específico que a gente for tratar é que vai levar a quantização dos sistemas que a gente estiver estudando isso a gente vai ver a partir da próxima aula que a gente vai ver a gente vai ver